Amigos e amigas telespectadores, vamos acompanhar mais uma ocorrência no município de Nova Friburgo. Desta vez os policiais realizaram mais uma incursão no bairro do Floresta. As informações que chegaram aos policiais que três indivíduos estariam realizando o exercício de traficância no Alto do Floresta, mas exatamente na lagem pertencente a um quarto indivíduo. Após os policiais abordarem dois indivíduos, esses reconheceram ser traficantes. Daí então os policiais indagaram se eram traficantes do próprio bairro do Alto do Floresta, mas eles disseram que são de Tuiuti, em São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. Esses indivíduos então indicaram aos policiais aonde iriam pegar a cocaína e também a maconha para que pudessem realizar o tráfico de drogas, ou seja, o comércio ilegal. Então indicaram mais dois indivíduos que teriam deixado em uma mata a mercadoria ilícita, ou seja, a droga e a cocaína, a qual estavam atrás. Os policiais então enveraram na mata com os indivíduos acusados, até que lograram êxito em encontrar a droga. E não é pouca não, hein, telespectador. Foram 622 sacolés de cocaína, 66 tabletes de maconha, dois rádios transmissores. Os indivíduos foram presos em flagrante, enquadrados no artigo 33 da Lei de Tráfico de Drogas, que é a Lei nº 11.343, de 2006, e também no artigo 35, que trata-se de associação ao tráfico. Lembramos ao telespectador que o primeiro elemento capturado, ele já possuía 11 passagens por tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo nove delas quando menor. Ou seja, aquilo que eu falo aqui pela Nova TV. A Lei nº 8.069, que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente, não considera o crime de tráfico de drogas como sendo grave. Na verdade, o menor não comete o crime de tráfico, mas ato infracional análogo ao tráfico. Ou seja, o pai chega, chega o responsável, é feito o registro de ocorrência e o menor é liberado. Então, nove vezes o menor foi até a delegacia, foi registrado o ato infracional análogo ao tráfico de drogas e foi liberado. Depois de adulto, quer dizer, pulou para 18 anos, na cabeça desse menor, tráfico de drogas não é nada grave. Só que a lei trata o crime de tráfico de drogas extremamente grave. A pena mínima varia de 5 e a máxima de 15. Ou seja, agora pelo menos vai ficar 5 anos atrás das grades. Ou seja, se tem 18, vai sair só com 23. Se tem 23, só vai sair com 28. Esta é a lei que, infelizmente, ao invés de ajudar o jovem, ajudar o menor, empurra ele cada vez mais na escuridão da criminalidade. E quem tem muita culpa nisso são os políticos, são os deputados que fazem esse tipo de lei que não dá um amparo legal aos menores, a fim de que eles possam se recuperar. E também o prefeito, vereadores, que não lutam para uma clínica. Não existe uma clínica no município de Nova Friburgo de responsabilidade da prefeitura municipal, do município, a fim de recuperar esses menores, a fim de tratar o viciado. Infelizmente, não existe um local, uma clínica para internar e recuperar esses indivíduos no município de Nova Friburgo. Mas, infelizmente, muito pouco essa gente quer fazer para salvar a nossa juventude, para tratar aqueles que estão doentes. Como já disse, a situação é essa. Quando é menor, o tráfico não é grave. A conduta não é considerada grave. Só que a mesma conduta, quando ele tem 18 anos de idade, passa a ser crime de hondo. A pena vai de 5 a 15 anos. Gravíssima. Para que você tenha uma ideia, não me canso de falar isso, homicídio culposo vai de 1 a 3. É como se tivesse matado 5 pessoas sem intenção de matar, que é o crime de homicídio culposo. Se você multiplicar a pena de homicídio culposo sem intenção de matar, a pena mínima é 1. Do tráfico são 5. Então é 5 vezes mais. A pena máxima do homicídio culposo são 3 anos. Do tráfico são 15. 5 vezes mais. Essa é a nossa lei, que infelizmente, ao invés de ajudar a recuperar os nossos jovens, eles viram alvo fácil dos criminosos. Por ter essa, entre aspas, imunidade da menoridade, os traficantes aliciam e escravizam os menores. E quando maiores, o poder público o coloca atrás das grandes. Nosso telefone é 2522-9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta navegar.